Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje foram feitas as primeiras prisões com base na lei antiterrorismo no país. Os presos são suspeitos de planejar um atentado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Paulo La Sálvia traz os detalhes para a gente ao vivo direto do Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Lembrando que a operação ocorre há 15 dias do começo dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, marcados para o próximo dia 5 de agosto. Ao todo, 10 pessoas já foram presas a partir de 10 mandados de prisão temporária de 30 dias, período que pode ser prorrogado por mais um mês, caso a Justiça julgue necessário para as investigações. Dois outros suspeitos ainda estão sob a vigilância da Polícia Federal. Este grupo, que tem um suposto elo com o Estado Islâmico, vem sendo monitorado pela Polícia Federal desde abril. Mas até agora as investigações indicam que não era uma célula terrorista organizada, sim o oposto disso, amadora, nas palavras do ministro da Justiça Alexandre de Moraes. Isso porque o líder do grupo, que foi preso em Curitiba por diversas vezes, ao conversar com membros desta suposta célula terrorista brasileira, disse a estes membros que o grupo precisaria aprender artes marciais e a manipular armamentos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também afirmou que nenhum integrante desta suposta célula terrorista brasileira viajou ao exterior ou teve contato com o Estado Islâmico, que tem base no Iraque e na Síria, mas realiza atentados terroristas ao redor do mundo. Em compensação, as autoridades brasileiras despertaram a atenção em relação a esse grupo que vem sendo monitorado nos últimos meses, a partir de duas ações que eles realizaram pela internet e pelas redes sociais. Primeiro, julharam lealdade ao Estado Islâmico, o chamado batismo. E depois, afirmaram que estavam prontos para atos preparatórios. Foi essa palavra, atos preparatórios, que deflagrou, que foi o estopim dessa operação da Polícia Federal. Lembrando que antes da operação ser deflagrada, o que ocorreu na final da manhã desta quinta-feira, ocorreu uma reunião, houve uma reunião aqui no Palácio do Planalto, entre o presidente em exercício, Michel Temer, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e os ministros Alexandre Moraes, da Justiça, e o general Sérgio Etchegoen, do Gabinete de Segurança Institucional. Em coletiva, no fim da manhã, no Ministério da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o risco de um atentado nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro não aumentaram por conta dessa operação da Polícia Federal. Mas o governo tem de ficar atento em relação a qualquer possível atentado terrorista durante estes eventos internacionais. Lembrando que este grupo, esta suposta célula terrorista brasileira, se comunicava pela internet e pelas redes sociais, através de aplicativos como o WhatsApp e também o Instagram. É por isso que a operação da Polícia Federal se chama Hashtag. São as primeiras prisões no Brasil, como você falou, Renata, baseadas na lei antiterror. Só é possível você pedir uma prisão temporária por qualquer crime se já houver, pelo menos, atos executórios, atos de execução. Obviamente, não é possível isso no mundo todo, que se espere algum ato executório para você atacar supostos terroristas. Então, a lei permite atos preparatórios. O que são atos preparatórios? Você comprar uma arma para praticar um crime é um ato preparatório. Para qualquer crime que você queira praticar, você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Renata, aí o governo francês solicitou ao Itamaraty que reforce a segurança de escolas e consulados franceses aqui no Brasil. O Itamaraty repassou essa solicitação, esse pedido do governo francês para 19 secretarias de segurança pública estaduais que vão achar o jeito, o meio de realizar esse pedido, de colocar em prática este pedido do governo francês. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. O governo deve enviar ao Congresso Nacional até o fim do ano três propostas para a área trabalhista. Uma delas é para a atualização da CLT, outra sobre terceirização e uma outra para tornar permanente o programa de proteção ao emprego. O chamado PPE permite a redução de jornada e de trabalho, perdão, permite a redução da jornada de trabalho e de salários em empresas com dificuldades financeiras, tudo para evitar demissões. De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o empregado será ouvido e a iniciativa não vai retirar direitos já adquiridos pelo trabalhador. Os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida vão contar com bibliotecas comunitárias. A ação será uma parceria entre os Ministérios da Cultura, das Cidades e da Educação e está inserida no programa Bibliotecas do Amanhã, que busca modernizar espaços já existentes e criar ambientes comunitários de leitura por todo o país. Há dois anos, uma iniciativa do Ministério da Justiça vem facilitando a relação consumidor-empresa. Um instrumento para isso é o Portal do Consumidor. Desde que entrou no ar, o site teve 360 mil registros e conseguiu solucionar cerca de 80% das reclamações em até sete dias. Toda vez que o Luciano tem um problema relacionado a direitos do consumidor, ele faz a reclamação pela internet por meio do site consumidor.gov. O analista de TI já recorreu seis vezes à plataforma e teve os casos solucionados entre dois e três dias, sem sair de casa. É muito cômodo, rápido. Eu achei muito intuitivo a plataforma, porque é fácil cadastrar, é fácil abrir reclamação e a empresa entra muito rápido em contato com a gente. A plataforma completou dois anos no ar, mas muita gente desconhece a ferramenta. Às vezes, você passa o dia todo sem resolver os seus problemas para resolver um problemazinho que pode ser resolvido pelo site. Eu acredito que seja para favorecer, certo, todos aqueles que dependem de um atendimento mais rápido. Desde que foi lançado, em 2014, o site já teve mais de 360 mil registros finalizados e cerca de 80% dos casos solucionados. São 328 empresas e mais de 311 mil pessoas cadastradas. Fazer a reclamação pelo site é muito simples. Basta fazer um cadastro, preencher nome, CPF, endereço, criar uma senha e fazer a reclamação. As empresas têm dez dias para responder, mas essa média está em apenas sete dias. O Ministério da Justiça lançou, opera e monitora a plataforma em tempo real. As empresas participantes se comprometem a resolver o problema. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça destaca que a ferramenta facilita o entendimento entre empresa e consumidor. O consumidor vai conversar diretamente com a empresa. Esse é um aspecto extremamente positivo, a gente acha. Até porque isso o emancipa. O consumidor chama para si a oportunidade de cuidar do seu caso e a empresa tem a oportunidade de trazer de volta um consumidor que dali iria para o Judiciário, para um Procon, iria seguramente buscar outro caminho. E isso qualifica muito a nossa conversa com o mercado, porque a gente passa a ter uma visualização muito mais precisa em tempo real do que está acontecendo agora na relação entre consumidores e empresas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.